O nome disso é mundo, o nome disso é terra, o nome disso é globo, o nome disso é esfera, o nome disso é azul, o nome disso é bola, o nome disso é hemisfério. As possibilidades abertas pelas novas tecnologias são muitas, mas dependem de um novo olhar descentralizado, colaborativo e criativo. Os aparatos científicos estão aí para quem quiser aprender a usá-los. Inovação, criatividade e sustentabilidade são palavras-chave para o século XXI. Está sendo tecido uma rede de laboratórios voltadas para pesquisas de ponta e capazes de habilitar fazedores de quase tudo o que se precise. A palavra agora é inovar. A difusão de tecnologias tão poderosas quanto as tecnologias digitais faz com que a gente intensifique, acelere, condense modos de pensar, modos de produzir, modos de agir. Eu acho que a gente vive um momento do mundo em que o barateamento dessas tecnologias e a possibilidade de você poder ter em espaços de baixo custo, informais, e pessoas que têm ideias criativas, pessoas que não necessariamente estão vinculadas a grandes centros de pesquisa, que podem desenvolver produtos, podem criar e colocar em prática ideias, você passa a ter a possibilidade de muito mais inovações surgindo e muito mais ideias sendo lançadas, muito mais produtos sendo lançados. A grande vantagem do mundo digital é que qualquer um pode produzir conteúdo. A grande desvantagem do mundo digital é que qualquer um pode produzir conteúdo e qualquer um produz conteúdo. A vantagem de um coletivo, de um Fab Lab ou de qualquer outra forma de organizar as pessoas é que não sai catando a câmera e filmando loucamente, e sim tem um objetivo, tem um plano. A vantagem do mundo digital é que cada um pode produzir conteúdo, tem um potência sonica. E isso é para trazer todos esses elementos para esse espaço e fazê-los trabalhar juntos. A vantagem do mundo digital é como um ponto especial. A vantagem do mundo digital é um ponto especial. Fizemos um open call pedindo instrumentos e donações. Tentamos apresentar para as crianças oportunidades ou potencialidades dos instrumentos. O Luca já tinha assistido o workshop em si e o que tinha resultado dessa história. O Fab Lab é um tipo de makerspace que partiu da criação de um projeto específico dentro do centro de bits e átomos no MIT. O que eles fizeram lá foi chegar num protocolo, o que é necessário para você criar um centro de produção de manufatura a partir de fabricação digital, que te permite construir qualquer coisa. Então, quando você fala em uma mesa, você pode estar falando no arquivo da mesa, no que é a inteligência por trás, o que é o projeto daquilo e não necessariamente no seu aspecto físico. Uma startup é um conjunto de competências, é um time que consegue realizar alguma coisa e que está à procura de um modelo de negócio para essa coisa. Habilidades se reúnem e realizam uma proposta e essa proposta vai entrar num ecossistema de ideias e de inovações. A distinção entre produtor e consumidor, entre idealizador e realizador, se diminui progressivamente. Então, essa lógica da produção industrial e em escala de que o custo ele também cai muito quando você tem que distribuir muito, e aí é onde passa a fazer sentido, ela já não faz, ela já não opera nessa lógica da fabricação digital. Porque para a fabricação digital o custo inicial é muito mais baixo, mas ele permanece sempre o mesmo. Então, isso significa que possivelmente você passa a falar em centros locais de produção, que não faz mais tanto sentido você distribuir na escala como a gente vê hoje. Compartilhar é a palavra-chave do século 21 para o mundo dos negócios, para o mundo da política, para o mundo das inovações, das tecnologias, da matéria física. De um lado, uma necessidade de otimização de recursos e, de outro, uma necessidade de incluir todo mundo dentro de um sistema, que não dá mais para você trabalhar para uma camada e deixar toda uma gama de gente de fora. A gente tem no Porto Digital hoje mais de 260 empresas, uns 20 ou 30 startups, o número de startups é sempre muito variável, 8.500 pessoas trabalhando e 1 bilhão e 350 milhões de faturamento no ano passado. Cada vez mais existem muitas pessoas ao redor do mundo tentando entender como a gente simplifica isso, descentraliza para que cada pessoa consiga produzir a própria comida, a própria energia, as próprias roupas e o que quer que seja assim. Como sociedade, e mesmo como indivíduos, a gente nunca foi tão criativo. Eu acho que está acontecendo uma explosão de criatividade. Nunca a gente acelerou tanto a produção científica, nunca teve tanta gente fazendo música, ciência, filme, audiovisual, livro, texto, foto. É uma explosão absurda. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, a gente está aumentando cada vez mais o volume de conhecimento, o volume de informação que a gente coloca na sociedade. Se a gente olhasse para a vida muito mais como um experimento, como tentativas, onde você erra e aprende, e passa para o próximo nível de execução do que você quer fazer, com um pouquinho de competência a mais do que no nível anterior em função dos seus aprendizados, isso é fundamental, a gente ter essa espécie de vida baseada em experimentos. Os museus hoje já são ferramentas do que a gente pode chamar de educação complementar. Eles dão acesso a modos de pensar que a escola comum não consegue. Nós somos o setor do cósmico que é curioso. A escola não é o único lugar onde você se informa sobre o mundo, mas ela ainda é o lugar onde você inicialmente aprende a experimentar a maneira de se relacionar com o conteúdo do mundo. Passando no século 21, o cara bota o óculos de realidade virtual em 3 minutos, o cara vê todos os biomas brasileiros, Caatinga, ele viaja para o Amazonas, quando ele tira o óculos e fala, uau, eu vi, eu vi, eu estive lá, eu vi a Caatinga, eu vi aquela largura do Amazonas que os caras falam que é mar, eu estive no meio do Amazonas e eu percebi como aquilo é gigante, cara. Eu não vejo um problema conceitual em você implementar dentro da educação todas essas novas linguagens. Eu acho que elas naturalmente migram para ela, porque o mundo hoje é a integração disso, faz tanto sentido para a educação que é quase que óbvio. O nível de memorização, envolvimento, estímulo, interesse que a criançada passa a ter sobre aqueles assuntos, a partir do uso de linguagens e tecnologias contemporâneas dentro da educação, provam que isso absolutamente dá certo. A gente vive um momento em que a gente está sempre recebendo novas tendências e processando essas novas tendências, né? Gamificação é uma delas, por exemplo. Como é que a gente usa a lógica dos jogos para transmitir novos conceitos para determinados públicos? Eu acho que é realmente uma questão mais de empatia e de entender a subjetividade humana na hora de criar uma conexão. Que mundo é que a gente quer construir com isso? Se a gente então pode criar um monte de produtos que otimizam a vida e o dia a dia das pessoas? Se a gente vai trabalhar novas narrativas? E aí é um campo enorme a se pensar. A nova tecnologia é uma prática. Não é só instrumento. Se a gente não alfabetizar na experiência digital tecnológica, as pessoas vão estar recebendo a experiência tecnológica achando que é natural. E é importante ter um senso crítico até para ter prazer. Não existe prazer sem senso crítico. Aprender, curtir, criticar e reinventar fazem parte do DNA da série Multiplicidade. Até a próxima!